Andressa Suíta desabafa nas redes sociais e preocupa os fãs. Não sou perfeita. É isso aí, sertanejados. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Andressa Suíta fez um forte desabafo em seu perfil oficial sobre a cobrança que algumas pessoas têm a respeito da sua postura como mãe e eu até estendo aqui também como esposa e profissional. Muitas pessoas, às vezes sem entender, julgam e esperam que ela seja perfeita, assim como outros famosos, né gente? Isso é muito pesado e pra mim ela é um grande exemplo de mãe, esposa, mulher, enfim. Mas vejam aí o desabafo da mãezinha que viralizou. Entre aspas, eu sou uma mãe real, assim como tantas de vocês e hoje sem o glamour das fotos e maquiagens e vou pra realidade que mais amo, a de estar com eles, não só cuidando, mas junto deles. Uma realidade que dói porque eu sei que para muitas de vocês eu pareço perfeita, mas preciso dizer que não sou uma mãe perfeita e tenho aprendido muito com eles sobre a importância da família, do cuidado das mães para com os filhos e dos filhos para com as mães. E isso enche o coração de amor e gratidão. Estamos os três há três dias gripados e nessa imagem eu como mãe estou sofrendo por ver o meu caçula com febre sem saber como agir com o desconforto que está sentindo. Sem saber pedir, mamãe me dá um remédio, mas apenas confiando em mim, acreditando que eu sei de todas as coisas. Para além disso fica o dengo, a troca de carinhos, o colo sem fim, o amor e a atenção. De mim para eles e deles para mim. Desculpem pelo desabafo, gente, mas vocês mães vão me entender, eu sei. Obrigada, escreveu Andressa Suíta. É galera, realmente é uma cobrança muito grande, mas a Andressa é uma ótima mãe, como a gente sempre fala aqui, né? Deixe sua mensagem de carinho aí pra ela, que é muito importante. Obrigado a vocês pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.